E aí, camboi do YouTube, tranquilo? É, velho, chegou o inverno, desculpa a ausência no canal, mas é porque está muito frio, cara. Está muito frio, agora deu uma esquentadinha, está... Hoje é 22 de dezembro, fazer esse vídeo aqui para desejar um feliz natal e próspero ano novo para todo mundo e seu Raimundo. Amigos, familiares, YouTubers e todo mundo, tranquilo. Então, nada melhor do que dar uma volta, né? Aproveitar que está quente. Aproveitar que deu uma esquentada assim, né? Está... Está exatamente 14 graus. Assim, para mim está congelando, né? Está um frio da porra. Sorte que está o sol quente, aí quando a gente para mais um pouquinho, aí o sol aquece. Mas esse frio no peito aqui é foda, bicho. Eu estou com uma jaqueta boa, mas... Não é a ideal para andar de moto, né? Então, a gente vai quebrando galho aqui, assim. É só uma voltinha rápida. Vou ali em Marieta. Então, desejando um feliz natal e próspero ano novo para todo mundo. Está pedindo desculpa aí pela ausência no canal dos vídeos. Então, ele vai haver umas mudanças muito grandes aí na minha vida, esse ano que entra. Então, eu vou estar um pouco ausente dos vídeos. Porque eu tenho que me concentrar nas mudanças. Entendeu? Então, não vou falar nada porque não é o momento ainda, entendeu? Não é... Nada 100% certo. É aquele lance. A gente está na luta. E luta, a gente entra no ringue para... Claro que a gente entra para ganhar, mas só não sabe se vai ganhar, né? Eu vou entrar para ganhar. Mas, quando só depende da própria pessoa, a gente tem, assim, 99% da certeza. Mas, quando depende de outras pessoas, de outras coisas, então, não dá para ter 99%. Então, a gente tem que ficar mais veiaco, ficar tranquilo, relaxar um pouco e apostar. Então, eu não posso falar o que é as mudanças, porque pode ser que não aconteçam 100%. Então, a gente vai, no decorrer do ano que vem, vai mostrando, vai acontecendo, né? Como eu falei, né? Que não ia trocar de... Eu não ia trocar de carro. Não falei nada. De repente, troquei. Veio assim na cabeça e findei trocando. Presenteando a Virgínia lá, minha esposa, com a BMW. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, vamos deixar acontecer. E dizer à galera de Miami, da Flórida lá, que estou chegando. Dia 26 aí, eu estou... 5 horas da manhã. Entre 4 e 5 horas da manhã, estou com o pé na estrada já. Estou indo lá, passar o final de ano lá na Flórida. Se Deus quiser. Então... É isso, mais ou menos isso aí, entendeu? E Atlanta, cara, é um lugar que uma hora está muito frio, grau negativo até. E desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó. Com sol. É louco, velho. O clima é muito louco. A semana passada todinha foi de chuva, velho. Aquele... Chove no mole, entendeu? Chuva, chuva mesmo não. Mas não chove no mole, entendeu? Consegui trabalhar, consegui. Mas é... Você sofre muito, cara. O ronco dessa moto é lindo demais, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Consegui... Consegui deixar do jeito que eu queria. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É muito forte, velho. Pelo amor de Deus. Só que o frio está de lascar. Porra, você acelera é pior. Porra, você acelera é pior. Vésperas, assim, de festas. Geralmente a gente costuma dizer assim, ó. Vou fazer a última coisa do ano. Vou fazer isso aqui, o último do ano. Cara, eu não vou... Eu não vou falar isso, sabe por quê? Porque fica parecendo que é uma despedida eterna, entendeu, bicho? Sei lá, vai que acontece alguma coisa e fina sendo a última... A última merda do ano, entendeu, velho? E eu não gosto disso, não. Então, eu não quero dizer assim, ah, vai ser o último vídeo do ano. Não, 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 não. Vai, vai. Com certeza não vai ser o último, não. Bora, meu filho. Está vendo não que está todo mundo entrando? Parece que é débito mental. Eu mudei a posição da câmera, tá? Tirei ela de baixo e botei para cima. Porque ela estava pegando no meu braço quando eu olhava de lado. Então, não sei se a posição está legal. Sei que não deve estar pegando muito o painel, mas a intenção é pegar lá na frente. Pois é. Deixa eu baixar um pouquinho então ela. Então, esses são os motivos assim, bicho. Assim, Atlanta, a gente não pode pegar o corredor. Atlanta é frio. Tem um dia que é muito frio, velho. Tudo bem, não está chovendo nem nada. A gente está no inverno já. Começou o inverno. E aí, cara, desanima. Tem uma galera muito grande de moto, entendeu? Que anda de moto, brasileiros. Mas tem uns que é doido, velho. Vai te danar que eu não ando com grau negativo nem a bala, velho. E falar nisso, queria mandar um abraço aí para o grupo, né? Os Atlanta Riders. A galera brasileira. E aí, cara, desanima, 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 desanima. E aí, cara, desanima, 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 desanima. Ontem eu fui, ontem eu viajei, ontem eu fui, não tive trabalho ontem, então eu fui com um amigo meu, o Adin, comprar uma máquina para ele. Eu fui buscar uma máquina com ele. Eu fui lá em Savana. São quatro horas. São quatro horas e meia de viagem. Então, a gente foi lá na loja, numa loja concessionária da Aprilia. Eu não filmei lá porque o cara era muito fresco, velho. Era o dono mesmo da concessão. Então, ele era muito fresco, cara. O cara, porra, meu irmão. O cara passou duas horas para fechar. O negócio já estava fechado só para o Adin assinar a documentação e pegar a máquina dele e vir embora. Ele ia comprar uma Turano, que é uma Naked da RV, esqueci o nome, da Factory, da Aprilia Supersport. Aí, 17 mil e uns quebradinho e financiado. Aí, ele achou uma BMW lá, uma S1000R, Naked, que ele queria Naked, né? E fez uma pesquisa muito grande, né? Eu disse, olha, a BMW é máquina, velho. Pelo preço, né? E, assim, o benefício, né? O custo-benefício é a melhor BMW, pô. Então, ele me escutou e fomos pegar a máquina. Tudo bem que é 2014. Ela é 2014. Eu não me lembro. Acho que é 2014. 2014, vermelho, linda, 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 linda a moto, velho. A gente está lá, feliz da vida. Só com 4 mil milhas, no caso, 7 mil quilômetros. Muito nova. Nova, nova, nova. Então, está lá, felizão lá. Como diz o Celso Miranda, feliz debaixo do capacete. A Friuli, ao pneu, não aqueceu ainda. Passa aqui no meu amigo Vilmar. Vai dar um abraço nele. Vai dar um abraço nele. Jogar a conversa fora aqui um pouquinho com o Vilmar. Dar um abraço nele. Para a gente rever os amigos, né? Antes de final de ano. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu.